Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos, hein, meus cristais? No vídeo de hoje, vamos analisar o episódio 2 da quinta temporada de The Kardashians. E esse episódio tem o nome de Recomponha-se. Eu não entendi. E eu não prestei atenção se alguém falou, e eu sempre presto atenção nisso. Mas começamos o episódio com Mama Cris na Cidade Luz, a cidade do amor Paris. E aí ela tá falando que é a última noite dela em Paris. E também é a última noite antes do desfile da L'Oreal, que a gente sabe que foi uma pataquada, né? Um circo, e não da melhor maneira. Tem até vídeo aqui no canal se você quiser assistir. E aí ela tava fazendo um jantarzinho romântico com o Corey. A Torre Eiffel ao fundo. E aí, tava tocando uma música muito cafona, quer ver? Parece as músicas que tocam Emily em Paris, né? Que é uma mais cafona que a outra. E aí a Mama Cris falou que ela adora ter um jantarzinho romântico com o dedizão do Corey. Por quê? Porque foi lá onde eles começaram a namorar. E aí ela fala assim, ai, mas o Corey não liga pra nossa diferença de idade. Porque ele falou que idade é só um número. Eu acho que o Corey gosta muito da Mama Cris, porque 10 anos? E assim, a diferença de idade deles, pra você que ficou curiosa, vai de 43 pro Corey a 68. 25 anos de diferença. Mas, gente, eu acho que diferença de idade só pega mais quando a pessoa é mais nova, entendeu? Tipo assim, dos 20 aos 30, toda a diferença de idade vai ser enorme. Mas depois dos 30... Nossa, bem que... Ai, não sei. Eu acho que diferença de idade... As duas pessoas têm que passar de 30, entendeu? Que aí já são dois adultos responsáveis, que tiveram suas experiências individuais muito bem vividas. E aí estão com a cabeça boa com o relacionamento, entendeu? Do nada, uma lacração, né? Sobre diferença de idade. A Mami, ela é mãe, né? Então ela não pode deixar os filhos de lado. Ela falou assim, ai, vou ligar pra uma das minhas crianças. Antes de falar disso, gente, eu preciso elogiar o casaquinho da Mama Cris. Eu, há muito tempo, sou obcecado com o casaquinho de tweed. E até hoje, eu não achei nenhum que me servisse. Porque eu tenho os braços muito compridos, ó. Nem aparece na câmera, ó. Olha o tanto que o meu braço é comprido. E aí, ó, não entra. Eu teria que fazer um sob medida. Mas acho que minha máquina não ia costurar tweed, né? E por mais que eu esteja melhorando na costura à mão, um projeto grande desse. Ai, será que eu pego? Ai, gente, não sei. Não me dá ideia. Só sei que Mama Cris tentou ligar pra todo mundo. Ninguém atendendo. Ela achando que era trollagem. De novo, né? Relembrar os velhos tempos. Ela foi e falou, ai, por que não ligar pra Courtney, né? Tá buchuda, tem que ficar de repouso. Será que? E aí foi, a Courtney atendeu. Falou nada demais. Depois a Chloe atendeu. Aí a mãe ficou assim, né? Ai, nossa, minha parceira de crime. Eu estou sentindo falta da minha Chloe. Que ela é a que eu mais gosto de passar o tempo. Não que ela mais puxa saco. Mas é a que ela gosta de passar o tempo. Falou nada com nada também. Tipo, ai, mãe, tô aqui cuidando das crianças. Decorando a casa. E no final, a Mama Cris despediu dos filhos. Mostrou tudo que tinha que mostrar lá ao redor. E ela falou assim, ai, Corey, vem cá. Me dá um beijão aqui. E, gente. Que velha safada. Ela falou assim, ó, gente. Esse vai ser um beijo do The Bachelor. E o linguó... Realmente a idade é só um número, né? Agora vamos para Los Angeles. Temos Chloe. Gente, eu estou amando que a Chloe é a que mais trabalha nesse reality. Nem a Kika está aparecendo. A Chloe tem mais tempo de tela que a Mama Cris. Aliás, esse reality, gente. É nada mais, nada menos do que Cris Jenner e Khloe Kardashian. Só elas estão trabalhando. A Chloe foi lá visitar a Kourtney. Kourtney... Ai... E eu não peguei a peruquinha de novo, gente. Mas eu vou pegar a peruca na hora de orar, tá? Tá? Vem aí. A Kourtney, finalmente, está curada do Covid. E aí a Chloe foi lá visitar a irmã. Né? Dar uma alegria. Porque a mulher ainda está convalescida. Só pode ficar na cama. Não pode... Mesma coisa. Poxa, cirurgia no feto é bem grave. Levou um twister, né? Só pra descontrair. Que a Kourtney não ia conseguir, né? Jogar. E importante que, além de ter tido uma cirurgia super grave. Ela está no terceiro trimestre da gravidez. Que ali já é a reta final, né? Eu queria dizer também que a Chloe está com o vestido colado no corpo. E a gente sabe que ela está malhando muito, né? Eu não sei se ela está de shapewear ou não. Mas a barriga da mulher está chapada. Aí depois que as amigas fubanguintas da Kourtney vão embora. Nossa. A Kourtney não acertou no tom da base, né gente? É que a base está muito alaranjada. E ela está meio pálida no pescoço. Está me incomodando. A Chloe já está mais rosadinha, né? Eu estou amando. E agora, gente. Eu estou apaixonado por maquiagem. Eu não sei como levar isso para o Instagram. Mas eu tenho que levar. Porque eu recebi muito produto. E eu preciso divulgá-los, né? Elas estão lá falando sobre bolsa de maternidade. Ai, Chloe, que não sei o que. Que você fez uma bolsa de maternidade. Tem muito tempo que eu não faço. Me ajuda aí. Vê se tem alguma coisa faltando. E aí, a única coisa que a Kourtney está preocupada mesmo. É que se a placenta dela vai chegar bem. Para ela fazer as cápsulas de placenta. Ai, gente. Eu não aguento essa forçação. Ai, meu Deus. Olha, vai andar com a Greenwich Paltrow? Dá nisso, né? A outra foi o Banguin, tá? E, conversando com a Chloe. A Chloe fala assim. Ai, que eu não fui para Paris, né? Que eu fico muito ansiosa. E eu não quero deixar meus filhos para trás. O pai deles não está perto. Aí, a Kourtney vira e fala assim. Ai, mas cadê o pai, então? Aí, ela foi jogar. E foi jogar aonde? Ah, foi jogar lá em Cleveland. E joga nesse time. Quer ver? Espera, onde foi o Tristan? Para a Cleveland. Para o que? Para jogar báscoa. Oh, ele joga naquele time? A cara da Chloe. Aquele time da Cleveland? Sim. Ele está perto. Uau. Uau. Eu duvido que o Tristan é de grande ajuda quando ele está... Gente, eu duvido. Eu não sei quanto é ali que ele tem que dar para a Mamacris de taxa sobre trabalhos. Porque, né? Esse esforço para limpar a imagem dele. Mas eu duvido que ele faz alguma coisa. A gente vai nem carregar o neném direito, gente. E aí, a Chloe nessa de... Ai, nossa. Madre Teresa de Calcutá. Beiçuda e bunduda. Aí ela começa a reclamar que ela não tem babá à noite. Que ela faz o café da manhã. O almoço. O lanche dos crianças. E que ela não consegue entregar isso nas mãos de alguém. Que ela que tem que pegar para fazer. Que ela não confia. E ela fica muito cansada. Aí ela dá tudo de si. E ela vai dormir. E ela fala... Meu Deus. Que saudade das minhas crianças. Então, assim, né? É rica querendo pagar de... Ai, olha como somou na massa. Chloe. Fia. A gente sabe que você tem a Andresa. Ok que a Andresa deve ajudar muito. Mas, assim... Não acho que é tão pesada do jeito que você está falando. Não. Que a True vai para a escola. O Tatum pode até dar trabalho. Mas acho que ele é bem de boa. Bem tranquilo. Bem vibe Salmo, né? A gente sabe que o Salmo é uma criança tranquila. Acho que o Tatum está nessa mesma vibe. A Chloe, gente. Falar que o Tatum é sarcástico. O menino tem nem dois anos de idade. Como que ele vai ser sarcástico? Ah, ele é tão sarcástico. Lembra do meu pai. O Fia. Ô, eu te adoro. Mas não força. E aí, do nada, né? A Courtney está o mais aleatória possível. Ela falou assim... Sabia que tem um frasquinho de sangue? O meu sangue ali... Para colocar no meio do scrapbook. Aí a Chloe fica... Hum, tá bom. Vou ver. Tá bem. Aí a Chloe aparece no confessionário, gente. Meu Deus. Eu estou cada dia mais obcecado pela estética. Que o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima está servindo. Ela me aparece com o cabelo mais escuro. Infelizmente. Mas ela apareceu de faixa. Cobrindo a raiz, né? Acho que deve ter dado alguma coisa errada. Não sei. Eu conheço o cristal. Nossa. Ela está muito bonita. Eu não sei... Que época é esse estilo. Mas eu sei que... Ó. A Audrey Hepburn usava muito uns estilos assim. Tudo branco. Uma joia. Uma faixa. Então, eu vou dizer anos 60, tá? Uma mulher bem madamezuda. Peruana. Ah, gente. Ó. Vamos lá. Arquétipos das Kardashians. Chloe. Perua. Kika. Perua louquinha. Kourtney. Personalidade de acordo com o macho que tiver na vida dela. Sem sal. Arquétipo do quê? Do saleiro vazio, né? E a Kylie. A nossa girly girl. É a garota da tendência. É a garota Tumblr. Que tenta ser clássica, né? Tipo assim. Ela vai chegando perto dos 30. Ela pensa. Agora eu preciso virar adulta. Ela só começa a usar as roupas básicas da Shein, tá? E uma maquiagem mais... Esses são os arquétipos de acordo comigo, Breno Moreiro. E o guys, let's go to Paris. Mama Kris está com um terninho de paetê. Beleíssima. E o Corey está com a camiseta da Beyoncé. Beleíssima. Esse é o dia do desfile da sem sal. Toca a música de tristeza aí. Eu não mereço rever toda esta pataquada, né? Enfim, mostraram o backstage. A Andy McDowell. Nossa, eu lembrei o nome dela do nada, assim, né? Ela está lá falando assim. Ai, você é... Passei em sal. Aí a senhora fala assim. Thank you. Thank you. Oh my God. Thank you. Como é falsa, né? Nossa, eu acho que ela está sempre... Looking down to people. Tipo assim. Ela está sempre subestimando as pessoas. Tipo, ai, eu sou tão tinda. Mas isso quer dizer que eu sou tão sem paciência para as pessoas. Tipo assim. Obrigado, obrigado. Por favor, tira a mão de mim. Obrigado, obrigado. Aí, ela lá depois fala assim. Eu gosto de trabalhar com a L'Oreal. Porque a gente tem muitos valores parecidos. Mona, você é maluca? Desde quando você vale muito? Igual a L'Oreal. Não, e detalhe. Está lá no backstage a Mama Cris, o Corey e ela. Aí ela senta assim no sofá. Ó, agora ela quer ser como todas as garotas. Ela bota as mãos aqui, ó. E fica assim. Ai, mamãe. Gosto tanto de assistir meu programinha. É, Bachelor. Eu chamo minhas amigas. Oi? Desde quando você é uma menina que é parecida com as outras garotas? Você não tem mais amigos meninos? Você não se relaciona com coisas de garotas? Aí, do nada, ela... Ai, mamãejinha. Gosto tanto do meu programinha? De assistir com as minhas amiguinhas? Nossa. Se eu estiver em casa, segunda noite, eu vou chamar as minhas amigas. Pra assistir meu programinha. Ai, que ele é tão fofo. Ele é tão sincero. É The Bachelor, gente. É um reality show. Que o homem tem que conhecer uma esposa. E aí ele tem dates com várias meninas. Ela fica assim. Ah, que ele é tão genuíno. Ele é tão fofo. Ele é tão sincero. Ai, gente, eu não aguento esse reality show aqui que eu trabalho. Que fica me acompanhando em todos os lugares. Pega os meus momentos mais bobonas. Ai, que eu sou muito moleca. Ai, que eu sou doidinha, meu. Para. Para. Não me filma. Tem 10 mil câmeras aqui. Gente, não me filma. Eu sou só essa garota simples. Ai, ela vira e fala assim. Não, que eu estou na minha era vovozinha. Eu não sei o que é pior. Ou ouvir ela falando isso. Ou relembrar esse desfile. Meu Deus, quanta coisa feia. Ó, o catwalk dela. Não, agora. Já que tá aqui, né. Eu vou ter que comentar. O catwalk todo duro. Olha, todo desconjuntado. Os braços. Ó, aqui ó. Duro. E os braços mole. Ai, que preguiça. Olha. Ela bota a mão na cintura. Meu Deus. Parece pequenas missis, sabe? Que tinha esse reality. Ai, ela. Não. Porque empoderar mulheres, para mim, é muito importante. Tinha nada mais raso para falar, não. Importante por quê? Importante requer um objeto, né? É importante para empoderar mulheres para quê? Onde você quer chegar empoderando mulheres? Hein? Vamos pensar um pouquinho. Você é tão burrinho. Ai, meu Deus. Aí, chegamos agora em Los Angeles, you guys. Kim. Tá tendo um jantar com o Ryan Murphy. Junto com a Mama Cris. A Kika chegou bem desarrumada, né? Nossa, prendeu o cabelo. Parece que ela tava lá fazendo a unha. Com um menino aqui no braço, dando a mão no outro. Ela só passou em casa. Botou um colarzinho, né? Pra não falar que tava sem nada. Uma roupa apertada e uma Birkin. Uma Birkin linda. Uma mini Birkin. Ai, o Ryan Murphy vira e fala assim, o que que você tá carregando aí? Ai, ela nada, só pra mostrar. Mas, basicamente, se tivesse alguma coisa aqui, ia ter um pozinho, meu celular. Enfim, a Kika tava toda bancana inocente. Porque o Ryan Murphy, ele é diretor de série, eu acho. Ele que fez American Horror Story, Scream Queens, Hollywood. E aí, ele também fez esse American Horror Story com a Kika. E a Kika, ai, da última vez que eu jantei com o Ryan Murphy, ele me ofereceu o papel. O que será que ele vai me oferecer agora? E aí, o homem tava lá elogiando a Kika, falou que os homens do dinheiro lá da diretoria falaram. E se a gente fizesse mais uma coisa com a Kika D'Archa? Aí, a Kika... A Kika tá bem Pikmin, né? Meu Deus! Ai, meu Deus, gente! Onde eu fui me meter? Será que eu vou conseguir entregar tudo isso? Eu sou tão ocupada. Ai, será que eu consigo? Ai, não sei, gente! Ryan Murphy, você acredita mesmo em mim? Ah, não. Não acredito que você acredita em mim. A Mama Cris, pelo contrário, já estava igual o Tio Patinha, sabe? O olho dela tava brilhando em forma de cifrão. Tipo, meu Deus, mais dinheiro, meu Deus, série. Ai, que delícia! O resumo da série é... A Kika vai ser uma advogada especialista em divórcios. A mais rica das ricas das ricas. E aí, ela vai ter uma firma de advogadas apenas. E vai ser uma série meio sex in the city. Mulheres empoderadas, bem vestidas. Só que essa vai ser gravada em L.A. E aí, o Ryan Murphy falou que vai ser até mais fácil pra Kika. Que antes ela tinha que ir pra Nova York e gravar o American Horror Story. Agora vai ser bem pertinho dela. Vai encaixar dentro dos horários. Então, vem aí, Kika. Atora, tá? Atora ou surta. Agora, vamos para a parte da Courtney, né? Que ela tá lá abrindo os presentes. E ela ganha essa boneca Nara. Eu tive que procurar Nara Doll. Aparentemente, é uma boneca barra escultura. Que ela é de cerâmica. E ela é vendida no Japão. Caríssima. Tipo, no site que eu entrei lá. Pra você consultar o preço, você tinha que enviar um e-mail. É tipo... Birkin. Sabe, quando você vai comprar uma bolsa muito de marca? Não, não sei. Porque ainda não comprei. Percebeu que eu falei ainda, né? Eu tenho esperança. E eu queria dar um dado mais sociológico aqui. É que a Courtney tá com essa bebida da Air Home. Air Home. Que é um supermercado, eu acho. Barra. Loja de comida saudável lá nos Estados Unidos. Que só as ricas vão. Gente, é tudo muito caro, orgânico, gluten-free, etc e tal. Aí eu achei que eles devem ter pagado bastante pra aparecer no reality, né? Ou é o contrário? Será que as cardápias estão ficando pobres? Logo menos aí no canal teremos um vídeo sobre isso. E aí, ela ainda está falando sobre o Scrapbook. Aí o Travis liga e temos mais um momento de oração. Eu vou ter que pegar a peruquinha, né? Pera aí. Travis acabou de me ligar pedindo mais uma oração. Inclusive, gente, muito obrigado a estar nos comentários falando que prece e oração é diferente. Eu não sou muito versado no quesito religião. Mas o que me incomoda nesses famosos falando de religião é que é sempre tudo muito performático, sabe? Eu não sinto que é genuíno. Aí a querida foi e comentou assim, Ai, Breno, nossa, eu te acho muito ranzinza quando o assunto é religião. Sim, é porque não é de verdade, entendeu? É tudo performático. Aí a oração que ela faz pro Travis é a seguinte. Ó querido Senhor Jesus Cristo, Eu rezo pra que você crie uma parede de fogo em volta do Travis e que ele tenha um ótimo show e que você proteja os dedos dele, que ele esteja seguro na hora que ele subir no avião, que a cabeça esteja tranquila. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o caveirão. Amém. E aí, gente, a Courtney, acredite ou não, ela vai trabalhar. E ela vai trabalhar num negócio que chama Calm, que é um aplicativo que é pra ajudar as pessoas a dormirem. Ah, tá entrando cabelo na minha boca. Nesse aplicativo, eles têm várias parcerias. Acho que até o Kawan Raymond tem um áudio lá gravado ajudando o povo a dormir. E aí a Courtney vai lá e vai fazer uma parceria com esse aplicativo por causa da Lemmy, que é a marca lá de balinha dela. A bala chama Lemmy Sleep. Me deixe dormir. E ela achou que seria uma boa ideia, o time de marketing, né, achou que seria uma boa ideia fazer essa parceria. Uau, que jogada de marketing. E, gente, é ruimzinho, viu? E aí eu falei assim, ah, será que eu vou procurar? Pois eu fui procurar e é o seguinte. A premissa do negócio é que chama Calm Sutra. É um trocadilho com Calm Sutra. E aí eu baixei o aplicativo pra você conferir um trecho. Gente. Hoje nós vamos aprender sobre algumas posições novas posições. E aí nós desligamos lentamente para dormir. Então, faça-se confortável. Clique seus olhos. E por favor, me permitem... Não, deixe-me ser o seu guia. Uau, o gênio do marketing. Por isso... É o Kama Sutra. Literalmente. Travis, baby. Não é uma vibe bem novela das nove? Lá caminhando pelo calçadão. Lemme sleep. Oi, pessoal. Meu nome é Kourtney Kardashian Barker. Eu estou pregando. E eu estou gravando isso. Sim. Nossa, e eu achei cafonérrimo. Cafonérrimo. O trocadilho com o Kama Sutra. O negócio de juntar com a balinha dela. Nossa, eu não sei se vai ter cabelo grande, mas eu já tive, gente. Ah, introduziram um assunto do passado. Porque a Kika postou foto lá do chá de bebê. A Kourtney foi e comentou. O povo começou a falar que elas se odeiam. Que elas conversam pelos posts do Instagram. E aí elas resolveram ressuscitar esse assunto do passado. De que elas estão brigadas. Que elas não se dão bem. Eu acho, gente. Que pelo bem maior da família, elas deram uma trégua. Mas eu acho que elas não se batem, tá? A Kourtney gosta de provocar a Kika. A Kika gosta de espizinhar a irmã. Mas eu gostei que praticamente essa história, a Kika apareceu belíssima. Eu acho a Kika... Por isso que eu falo que ela é a perua alternativa. Porque ela experimenta com coisas mais diferentonas, né? Ah, não usa balenciaga? Ah, umas roupas feias? É. Mas não podemos dizer que a Kika não é experimental. Quando o quesito é modas. Diferente da Chloe. Nossa, quando a Chloe apareceu lá naquele ensaio. Com a sobrancelha descolorida. Eu pensei, eita. O cristal tá querendo causar mesmo, né? Eu amo, gente. Quando a Chloe faz uma coisinha assim, diferente. Que ela não é disso. É isso, né, gente? A única coisa que dá pra tirar de novo. É que a Kourtney falou que tudo que a Mama Kris e a Kika falam assim. Ai, todo mundo tá falando isso de você. Na verdade, não é ninguém. Por isso que eu acho que a Kika adora espizinhar a Kourtney, né? Agora a gente vai pro momento mais especial do episódio de hoje. Chloe e Kairi juntas, gente. São as minhas faves. Não adianta. Eu queria um reality só delas. Eu não aguento. Olha o abracinho que a Kairi dá. Tudo é especial. A Chloe no confessionário não tá bonita, tá? Tá uma mob wife, tá? Mas, de novo. Nós gostamos da Chloe pagodeira wife, não é mesmo? Pagode wife. E aí a Chloe falou assim, olha, não é que eu não fui pra Paris. Que eu não vou querer saber o que aconteceu, né? E a Chloe tá com as correntes feias, né? E será que essas correntes são do Trista? Ai. Dear Lord, meu Senhor Jesus Cristo. Eu oro pra que você nunca coloque Trista Topso na vida amorosa do nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Amen. E aí, gente? A Chloe tá falando assim, Kylie, o que você tá com esse saltinho mecatrefe? Eu sou do tipo de mulher que é ou é saltão ou é uma rasteirinha. Saltão, eu digo saltão de striper. Aí a Chloe vira e fala assim, sabe o que esse parece, Kylie, pra mim? É um micropênis. Ele não te satisfaz. Aí a Kylie tá assim, eu não vou jogar hate no micropênis. Aí ela complementa falando que algumas pessoas gostam de um micropênis. Kylie. Você acabou de confirmar a teoria de Breno Moreru, que Timotei Chalamet é um homem de pau. Certo? E? Ó, é com a lupa. Eu acho, gente, que a Kylie já perdeu todo o sex drive dela e por isso que ela tá nesse romance com o Timotei Chalamet. O varapau não ia dar conta de sustentar a Kylie. Dito isso, acho que a Kylie tá frígida, sem brilho no olhar, por causa que ela não... Sabe? Deixa eu tirar. Nossa, já me deu gastura. Não tá comparecendo o homem, entendeu? Porque, né? Ó. Aí a Khloe, quem gosta de micropênis, deve gostar de uma microxerequinha. Ela falou assim, todo mundo quer ter xerequinha. Não é mesmo? Porque eu tenho prexecão. Sabe aquele áudio do TikTok? Um beijo para as prexecudas. É a Khloe. E a Khloe falou que quando ela tá gorda, a Camille, que é a xereca dela, aparece. E agora que ela tá mais magrinha, a Camille sumiu. A Kylie falou que viu a Jordyn em Paris. Gente, você tem noção do quão emblemático é isso? A Kylie, indo na casa da Khloe, contar que ela viu a Jordyn. É uma vitória, né? Pra nós que amamos Kylie e Jordyn. Eu gostei que a Khloe também... Ela fez umas carinhas fechadas, porque sim, eu micro-analisei, mas... É um avanço, né? Eu queria muito que a Jordyn aparecesse no reality. Aí a Kylie começou a falar que agora elas lidam muito bem com a distância. E a frequência com a qual elas se veem. Porque assim, elas se veem uma vez por mês e tá ótima, saudável. E aí a Khloe falou assim, não, é verdade. Faz isso mesmo, que não sei o quê. Eu acho um saco as pessoas ficarem falando pra gente escolher time. Time Jordyn, time Kylie. Mas Khloe, na verdade, ninguém tava pegando time Kylie e time Jordyn. E sim, time Khloe e time Jordyn. Mas se você quiser fazer de sonsa, tudo bem. O importante é que a Jordyn está sendo reinserida no clã. E aí, do nada, ela dá um textão feminista. E o Go Girl, depois de errar muito lá no passado, né? Enfim, vou deixar seu momento, né? De fazer o VT. Aí elas viram, né? Pra dar uma aliviada no clima. Falam assim, ai, vamos visitar, invadir a casa da Mamã Cris. Aí elas vão. Tudo bem que a Mamã Cris não vai achar ruim. Porque a Kylie tá no meio, né? A gente sabe que a Kylie é a favorita. A Khloe, inclusive, fala isso. Aí a Khloe chega lá e pensa, não. Vou pegar minha mãe no flagra com o Corey. E, na verdade, a Mamã Cris está quietinha. Na poltroninha magra dela. Nem cabe a bundinha da Mamã Cris direito. E ela tá assistindo TV de lado. Tipo assim, hã? E a Mamã Cris tá um carinha boa, sabe? Parece que é um domingo, umas cinco da tarde. Já tem um almoço, já lavou a louça. A Mamã Cris tá lá. Uma vibe bem sítio, eu achei. Aí a Khloe vira e fala assim, ó. Uma vibe meio trollagem, né? Pra Mamã Cris. Foi ideia da Kylie, porque você ama ela mais que as outras. Eu não amo ela mais que as outras. Eu amo a Mamã Cris. Eu não amo a Kylie mais que as outras. Eu amo vocês por igual. E a Kylie, gente... Eu gosto dessa Kylie, que tem vida no corpo. Não, deixa eu tirar um print. Que isso vai ser a capa do episódio. Ai, é por esses pequenos momentos que eu ainda gosto da Kylie, sabia? A Kylie tem que ir embora. E do nada, a Mamã Cris e a Khloe sentam pra conversar. Surge o assunto joanete. Da conversa do joanete, começa a ir pra pés. E aí a Khloe vira e fala, ai, quem tem fetiche em pés? Porque meu pé é muito lindo. Travis e Courtney são os campeões do fetiche por pé. E se eu começasse a vender o meu conteúdo no OnlyFans? E do nada, a Khloe começa a falar de penheta. Penheta. E ela faz o movimento de penheta. Eu não preciso explicar muito, eu espero, né? Porque tem imagens. Enfim, gente... Vamos pra outra parte do episódio? Todo mundo vai dar um suporte emocional pra Kika. Porque é a estreia de American Horror Story. Aparentemente o clima é de festa de pijama. A Khloe vai com uma bolsa combinando com um pijama. Tá entendendo por que eu estou obcecado com as modas e estéticas que a Khloe tá servindo nessa temporada, gente? É impossível não ser fã da Khloe. Depois a Kika chega com a roupa bem mé. A Norte chega com a mão na cintura, gente. Parece a Regina Cazé interpretando uma mãe cansada. E aí vai lá, puxa o saquinho da Khloe, né? Etc e tal. Aí a Khloe vira e fala assim... Eu espero que não tenha nada muito de terror, tá? Nesse episódio de American Horror Story. E, gente, como pode eu e a Khloe sermos almas gêmeas? Ela deu a mesma justificativa que eu pra não gostar de filme de terror. A vida já é um horror. Eu gosto de filme de fantasia, entendeu? Que dá um vislumbre de um mundo de esperança. Tem um monte de comida também. Nossa, me deu vontade, inclusive. Gente, eu estou começando a olhar viagem pros Estados Unidos. Confesso que eu estou um pouco desapontado, sabia? Eu tô achando tudo muito caro. As coisas de Disney lá, de Orlando. Nossa Senhora, tudo olho da cara. Muito programa pra turista demais. Não sei, tô perdendo a vontade. Nova York também. Nossa, vou pagar 3 mil reais pra viver debaixo da ponte por 7 dias? Não, com os hotéis, gente. Você paga 3 mil reais. É uma cama dentro de um armário. E 3 mil... Não. Meu dinheiro vale mais que isso. Ah, eu não sei, né? Tô tentando abstrair. Vai que eu consigo uma parceria. Porque eu realmente estou muito desapontado. Porque eu tinha muitas ideias de conteúdo pra fazer lá. Fora isso, estou muito empolgado por os fast food, né? E as porções de comida lá. Porque dizem que tudo é muito grande. Fizeram um escândalo. Porque derrubaram uma gotinha de vinho no sofá do Scott. Aí fizeram uma cena, né? Falaram assim, como elas são divertidas. Ah, não sei o que. Vamos limpar. Não que eu vou pagar pra limpar. Não que eu vou te dar um outro sofá. Aí o povo começa a elogiar a Kika. Falando que o M dela tá vindo. E ela fala assim... Será que essas pessoas estão me elogiando porque... Elas só querem falar da boca pra fora? Ou será que eu sou boa mesmo? Não, porque se for assim, gente... Mas também ia me elogiar à toa por quê? Será que é porque eles me amam? Ou será que tá muito ruim e eles só querem compensar o que tá ruim? Eu confesso que eu não gostei da atuação da Kika, tá? Mas ela falou que tá feliz com o elogio não só da família, como também os elogios na internet. Que foi parecido com quando aconteceu o SNL. E que ela teve o laboratório pro personagem muito fácil, né? Porque o personagem é basicamente a Mama Cris. Aí no final todo mundo comemora, faz aquela espuma de Fórmula 1 com champanhe. Que é um verveclicô. Que meu namorado falou que é um champanhe muito chique. Não conheço. E assim acaba o episódio, naquele clima lá em cima. Para os próximos episódios, o que podemos esperar? Aniversário da Kika. Ela vai fazer alguma coisa de vogata no dia. Mama Cris faz um teste pra surdez. O homem que a sensal gosta lá do programa que ela assiste vai aparecer. E o Scott pergunta se a Chloe realmente não vai voltar com o Tristan. E no final, gente, o extra desse episódio é a Chloe, belíssima, tá? Não tão belíssima quanto eu gostaria que ela estivesse. Ela tá numa vibe mais chocolate, mais dourada, mais rosê. Ela falou assim, gente, então quer dizer que eu posso faturar um milhão de dólares no OnlyFans? E eu achando que era 100 dólares, a vida pode ser bem melhor do que eu imaginava, né? E o gás, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E eu te espero no próximo vídeo, Neném. Temos mais um episódio aqui analisado.